Música Tudo bem, seu nome? Thaís Thaís, você veio com quem, Thaís? Vim com meu namorado e com meu pai Namorado, pai, onde tá o namorado? Lá no final Legal, obrigado pela presença, tá? Tá gostando do show? Tô adorando Tá legal, será que você fica hipnotizado ou não? Não, primeira vez Você sabe os dias da semana, você conhece, né? Conheço Quais que são, me fala Segunda, terça, quarta Quinta Sexta Sábado E domingo Perfeito Perfeito Tá perfeito As pessoas às vezes Tem problema Não aceita a sugestão Tranquilo, seu nome? Rogério Rogério, legal Você veio com quem, Rogério? Com a minha esposa Sua esposa? Cadê a esposa? Ah, tá ali, já tinha conhecido lá, legal Rogério, você... Você conhece os dias da semana? Conheço Quais são? Fala pra mim Segunda, terça Quarta Quinta 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 Segunda, terça Quarta Quinta 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 Só tem quatro dias da semana É isso Segunda, terça Quarta e quinta Segunda, terça Quarta e quinta Tranquilo Tá certo, né? Eu acho Tá? Tá Tá bom Obrigado A gente já conversa então Tá bom? Segunda, terça Quarta e quinta São quatro dias da semana Quantos dias tem a semana? Fala, quantos dias são? Segunda, terça Quarta e quinta Não é quais, é quantos? Quantos dias tem? Quatro? Segunda, terça, quarta e quinta Tá bom Então, perfeito Tá bom Tudo bem com você? Tudo Você se chama? Amanda Amanda, veio com quem Amanda? Com meu marido, meus amigos Cadê onde estão? Aí a Ana também? É a Ana Ah, legal Ótimo Me dê sua coisa Quantos dedos você tem em cada mão? Cinco Isso Estende as duas mãos assim Vamos contar mão por mão? Um, dois, três, quatro, cinco Isso Agora aqui Um, dois, três, quatro, cinco Somando tudo? Dez Exato Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco Seis, oito Nove, dez Onze Peraí Não, peraí Vamos contar daqui Estende aqui Vamos lá Um, dois, três, quatro Cinco, seis, oito Nove, dez Onze Onze Não, peraí Calma Deixa eu perguntar Calma, fica tranquila Tudo bem com você? Tudo Seu nome? Igor Igor, você tem quantos dedos? Ao todo Dez Dez Estende assim? Vamos contar Um, dois, três, quatro, cinco, seis Bete, oito Nove, dez Peraí Peraí, vamos de novo Um, dois, três, quatro, cinco, seis Bete, oito, nove, dez Bete Bete Tá certo? Tá certo, é Bete Tá certo? Não Não Qual que é então? Estende as mãos Estende as mãos também você Vamos lá Contando os dois Um, dois, três, quatro, cinco, seis Bete Oito Nove Dez São onze? Onze ou dez? Quantos Deixa eu perguntar pra você Quantos anões tinha Branca de Neve? Você lembra? Branca de Neve é aquela fábula Você sabe, né? Quantos anões tinha Branca de Neve? Bete 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 Tem aquele Tem aquele agente secreto também, né? É o James Bond Ele é o zero, zero Ele tem um insígnio Não, uma sigla É o zero, zero Zero, zero Bete É isso Se quiser serbete, claro Sensacional, né?